Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo, mas antes da gente ir para o vídeo, deixa eu falar com vocês sobre o projeto de inglês. O projeto de inglês para a prova da ESA esse ano, ele vai acontecer em duas turmas. Na turma 1, vai ser no dia 20 do 8 de 2022. A turma 2, no dia 27 do 8 de 2022. Vai ser às 8 horas da noite, vai ser online, e o investimento é apenas R$ 20,00. Se você ficou interessado, só manda mensagem para esse número do WhatsApp. Mas como é que vai ser o projeto? O projeto vai ser constituído por 5 simulados. No total, 50 questões de inglês no padrão da ESA. Porém, vai ser os mesmos simulados que forem na turma 1, vai ser na turma 2. Ah, professor, eu posso fazer a turma 1 e a turma 2? Então, vai ser o mesmo simulado para as duas turmas. Eu só estou colocando datas diferentes, porque às vezes no dia 20, alguns alunos não podem. Aí, para eles não ficarem fora, passei também para o dia 27. Então, tem a turma 1 e a turma 2. Será o mesmo material da turma 1 e da turma 2. Beleza? Se você ficou interessado, só mandar mensagem. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, pode mandar mensagem pelo Instagram ou mandar mensagem no WhatsApp. Agora sim, vamos para o vídeo. Música E antes da gente começar as questões, pessoal, não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para ajudar o canal a crescer. E vamos lá. A questão 45 e 46, elas têm base com essa tirinha aqui, né, do Snoop. Vamos lá. A questão 45, ela diz o seguinte, ó. O adjetivo empty, na tirinha, ele é o antônimo de full. Escolha a alternativa que os antônimos corretos para neat e dirty. Primeiro a gente sabe que empty é vazio, full é cheio. E aí a gente precisa conhecer a palavra neat e dirty. Se você não conhece a palavra neat, dirty é uma palavra mais fácil, né, é sujo. Então você vai procurar pelo oposto de sujo, que aqui a gente já tem o clean, tanto na letra A quanto na letra C. Mas eu coloquei aqui a tradução tanto de neat, que vai ser arrumado, quanto dirty, que vai ser sujo. Então a gente tem a letra A como interessante. Interessante não é o antônimo, né, não é o oposto de arrumado. Então com isso a gente tira a letra A. A letra B, beautiful and long. Beautiful é bonito, long é longo, também não são opostos aqui. E a letra C eu tenho messy. Messy é bagunçado, é o antônimo de arrumado, de neat. Então a gente tem o gabarito letra C. A letra D, o bright, é o brilhante, e o long é o longo. Então a única alternativa que a gente tem em antônimos aqui é o neat, que é o antônimo de messy, e dirty, que é o antônimo de clean. E vamos lá, questão de número 46. Escolha a alternativa que substitui a sentença. They were crying to get out of the jar. Sem mudar o significado. Então nós vamos pegar essa sentença, ó. They were crying, e vamos separar o que tá de diferente na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. No caso aqui é o to get out, que aparece na sentença original. Na letra B é o to get in, na letra B, quer dizer, na letra A, né, é o get in. Na letra B, to break out. Na letra C, to stick around. E na letra D, to come back. E aí a gente vai ver que essas palavras aqui vão mudar todo o contexto. A gente tem que pegar uma que tem a mesma ideia. Eu coloquei aqui a tradução pra facilitar pra gente, ó. Eles estavam chorando para sair do pote. Então o get out, sair. Na letra A, o get in vai significar entrar. Então não vai ter a mesma ideia. Com isso a gente não marca a letra A. A letra B, nós temos o break out, que vai ser sair também. Então aqui a gente consegue gabarito letra B. A letra C, to stick around, é ficar em volta. Então não passa a mesma ideia. E o to come back é o voltar. Também não vai passar a mesma ideia. Então, questão de número 46, gabarito letra B. Porque o to get out, ele vai ser sinônimo, né? Vai passar a mesma ideia do que break out. Então nos dois casos, os biscoitos, né? Eles queriam sair do pote. Então questão 46, gabarito letra B. Ah pessoal, deixa eu falar sobre o curso de inglês que nós temos aqui, ó. Como é que funciona esse curso? Eu inicialmente fiz ele voltado para a ESA. Mas como a ESA mudou o edital, acrescentou muita matéria, eu acabei fazendo o quê? Mudando o curso para todas as escolas. Então esse curso, se você está fazendo CN, EPICAR, EA, SPSEX, ESA, AFA, EAN. Esse curso serve para você, ok? Ele tem todos os assuntos do edital. E aí é só você separar. Por exemplo, eu vou estudar para a EAN. Então eu vou assistir as aulas, primeiro as aulas que estão nos temas do edital da EAN. Assiste as aulas. Depois você pode ir assistindo as outras aulas, porque conhecimento nunca é demais. O valor dele está 150, porém com o cupom TEACHERRAFAEL, ele cai para 135, ok? Se você se interessou aqui pelo curso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai te jogar lá para o site da Hotmart, onde você vai conseguir fazer a compra do curso. Então pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho